Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é João Gonçalves, sou investidor imobiliário e faço conteúdo sobre as minhas experiências, a minha realidade, na esperança de ajudar a malta a ganhar mais dinheiro. Hoje vou contar-vos tudo sobre o meu primeiro investimento imobiliário, como consegui o valor para dar entrada, como consegui o financiamento, como encontrei um negócio, porque escolhi vender em vez de arrendar quando o arrendamento era o meu primeiro objetivo, todos os custos associados e o lucro real. Fica até ao fim e se gostas deste tipo de conteúdo e gostavas de ver mais, deixa o teu gosto e subscreve, pois ajuda imenso. Muito gostava eu de vos dizer que tive uma estratégia muito elaborada, mas a verdade é que foi simplesmente poupança. Eu trabalhava como consultor imobiliário e na altura a minha namorada trabalhava como auxiliar de educadora de infância. Vivíamos bem abaixo das nossas possibilidades. Nós sabíamos exatamente quanto gastávamos por mês, na altura os dois a viverem em Odivela já era por volta dos 1000 a 1200€ mensais, então quando recebíamos o salário ou as comissões, deixávamos numa conta o valor para pagar as despesas, mais, por exemplo, 50€ ou 100€ para algum imprevisto e tudo o resto ia para uma conta poupança. Seria para investir, sendo que nós na altura tínhamos muita ideia de investir em imobiliário para arrendamento, mas ainda não tínhamos bem a certeza. Demorou cerca de um ano, mas lá conseguimos juntar 10 mil euros a nome pessoal. Está na altura de investir, dizia eu. Pobre indocente. Antes de procurar casa, eu já sabia que ia recorrer ao banco, por isso falei com o intermediário de crédito com que eu já conhecia e pedi para ele, com base nos meus rendimentos e da minha namorada, me fazer uma pré-aprovação para saber pelo menos qual era o máximo que nós conseguiríamos chegar. Nem eu nem ela estávamos efetivos, por isso não iríamos conseguir crédito. No entanto, conseguimos resolver o problema arranjando fiadores, que na altura foram os meus pais. O máximo de crédito que nos davam na altura era em torno dos 100 mil euros. Para quem é de Lisboa sabe que estes valores não são fáceis de lá encontrar, então o que fiz foi tentar procurar outras zonas onde os preços fossem um bocadinho mais acessíveis. Tínhamos, no entanto, um pequenino problema. Encontrar uma casa de 100 mil euros ou menos já era um problema por si só. Mas a acrescentar isso, nós só tínhamos 10 mil euros de capitais. Para investimento ou habitação secundária, na altura só nos emprestavam 80%, ou seja, tínhamos de ter 20 mil euros. 20 mil euros que não eram bem 20 mil euros, pois ainda teríamos que adicionar imposto de selo, IMT, escritura, comissões bancárias e por aí fora, que para 100 mil euros rondariam mais 4 mil euros. Dinheiro que nós não tínhamos. Resolvemos isto comprando com a primeira habitação, onde a nossa intenção acabou por ser ir viver para lá, porque assim o banco emprestava-nos os 90%. Fizemos as contas e os custos adicionais desses 10% de entrada para uma casa de 100 mil euros seriam a rondar os 2 mil e 600 euros. Então o que fizemos foi retirar esse valor aos 10 mil euros que tínhamos, o que dava 7 mil e 400 euros. E estes, sim, são os 10% que nós tínhamos para comprar uma casa, ou seja, no máximo, poderíamos comprar até 74 mil euros. Óbvio que sabemos que até encontrar a casa e fazer a escritura iríamos... levar o seu tempo. E nós conseguiríamos juntar mais dinheiro nesse período, mas para nós aquele era o nosso limite, até para depois não ficarmos com a conta a zero. A prestação para este valor, na altura, com os juros negativos, rondava uns 300 euros, já com seguros e por aí fora. O que para nós era confortável. Sendo o natural de Aveiro, foi logo o primeiro sítio que procurei. Mas para o meu espanto, os preços no centro de Aveiro também já estavam a ficar bem elevados. Vi, no entanto, não no centro, mas nos arredores, alguns bons apartamentos a 110, 120, 100 e por aí fora. Algo que aprendi ao trabalhar com investidores é que os preços médios do mercado, estando ligeiramente acima das minhas capacidades, pode até ir a meu favor. Isto porque eu não ter a capacidade sequer de comprar a valores do mercado obriga-me a fazer uma excelente compra. Comecei a falar com agentes imobiliários da Aveiro, mesmo para conhecer não só os valores praticados, mas também ver da parte deles, as zonas que tinham mais influência por arrendamentos, zonas onde colocavam apartamentos à venda e há tanta procura que eles vendem super rápido e por aí fora. Identifiquei então uma urbanização em esgueira. Era uma zona que já tinha sido problemática, mas já estava a melhorar imenso. E pela conversa com os consultores de lá, havia imensa procura para arrendamento e quando entrava alguma coisa para venda, rapidamente se vendia. Perto do centro da Aveiro, perto da zona industrial e com excelentes acessos. Pareceu-me super interessante. Por remodelar, andavam a vender T3 na altura por 90 mil euros e T2 por 65 a 70 mil euros. Já remodelados ou em bom estado, os T3 estavam a rondar os 110, 115 e os T2 95 100. Já em termos de arrendamento, que era o que eu pretendia inicialmente, estavam a rondar os 400 euros para os T2 e os 550 euros para os T3. Vi vários e um dia um agente imobiliário que trabalha muito naquela zona diz-me que vai entrar de um fundo de investimento, um T2 que precisava de algumas obras, por 55 mil euros. Levei um empreiteiro da minha confiança para fazer um orçamento e a obra ficaria-me a rondar aos 15 mil euros. Agora com a informação que vos dei, parece óbvio que comprei, não é? Pois bem, eu não comprei. Fui visitar a casa umas duas ou três vezes e a obra, sinceramente, me tinha medo. Prestei pouco de obras e todas as minhas poupanças iam para aquilo. Tinha que pedir crédito de obra e depois tinha que ser que me destruíssem a casa ao arrendar. Na altura havia também muito Covid, ligava as notícias e o mundo parecia que ia acabar no dia seguinte e entrei um bocadinho em pânico e acabei por não avançar. Erro estúpido, mas só depois de acontecer é que nós vemos. Faz parte. Passado um ou dois meses, nós continuávamos à procura e o mesmo consultor liga-me a dizer que tem um casal que investiu num apartamento naquela urbanização para colocar a arrendar. Os inquilinos saíram, eles pintaram e deram lá uns toques e agora em vez de arrendar estão a considerar colocar à venda. Combinámos para ir lá visitar e o apartamento estava impecável. Este T3 aqui. Não só o apartamento, mas o prédio provavelmente era o melhor daquela urbanização, pois tinha uma boa manutenção e já tinha sido pintado por fora e tudo. 75 mil euros era o que estavam a pedir. Obviamente como grande negociador que era, comecei logo a tentar perceber todas as motivações do vendedor, se havia possibilidade de negociar e tudo mais, algo que o consultor simplesmente me diz a seguinte frase. Não há margem de negociação e se tu não compraste tem outro investidor que compra. É assim, se era verdade ou não, eu não sabia. Mas o que sabia é que já estava um bom preço. Já estávamos sinceramente também um bocadinho cansados de tanta procura e assumimos que teríamos uma prestação a rondar os 250 euros. Arrendávamos aquilo a 500 euros e todos os meses a casa pagava-se e ainda conseguiríamos colocar cerca de 250 euros ao bolso. Avançámos então para a CPCV, fazemos a escritura e sigo a colocar a rendar. Já agora colocamos também à venda e ver o que é que o mercado diz. Entreguei a casa a um membro da minha equipa na altura da Remax porque o consultor que me arranjou o negócio lá em Esgueira acabou por vir depois também para Lisboa. Começam as visitas e não só começa a ter imensas propostas para arrendamento como começa a receber também algumas propostas para compra. Eu sei que é estúpido mas foi só neste momento que eu realmente comecei a fazer as contas a sério e comparar exatamente quanto dinheiro eu fazia se vendesse e quanto dinheiro eu fazia se arrendasse. Para arrendar por 500 euros eu teria que pagar ao banco entre a prestação, seguros, etc cerca de 250 euros. Isto em taxa variável ou seja, eram 250 euros na altura que podiam bem subir. Depois disso eu tinha ainda que pagar o valor do condomínio que rondariam os 15 euros. Também havia o IMI que tinha que contar que rondava os 150 euros anual e que vamos passar isso para mensal e que seriam 12,5 euros. Temos também os impostos sobre as rendas que vamos assumir o máximo sem contar com despesas de 28%. Apesar de ser um pagamento anual vamos passar isso para mensal e acrescentar aí 140 euros para dar ao costa. Só aqui já só me sobram 82,5 euros, ou seja 990 euros anuais. Ainda nem contei com a possibilidade da Uriba subir de precisar de fazer obras para o caso de manutenção do inquilino de falhar em algum mês a renda ou do inquilino de sair e estragar a casa. Eu não sei quanto a ti mas eu quero ser rico. Rico a sério. E obviamente que com este tipo de investimentos eu não vou lá chegar. Esquece isso. Foi aí que eu me apercevi que investir neste tipo de casas e colocar a rendar é só perder tempo. Principalmente para quem está a começar. Se me disseres que tens 10 milhões e queres colocar 4 nisto aí sim compensa porque o volume de renda já é algo significativo. Agora começar com isto esquece, é muito lento. Mesmo investindo em multifração com obras e tudo mais é muito lento. Falarei dos multifração no outro vídeo. Decidi então tirar o anúncio de arrendamento e deixar só de venda e como é óbvio o processo não podia ser sem stress, não é? Esta casa eu vendia na verdade duas vezes. Quando coloquei à venda coloquei logo o valor do mercado dela que foi determinado na altura em 95 mil euros. Depois de várias visitas tive duas propostas de 85 mil euros que me assustaram, sinceramente. Uma de 90 mil euros que não estou em erro e depois finalmente uma de 92 mil e 500 euros que acabei por aceitar. Casa vendida! Pensava eu. CPCB assinado mas com condicionante bancário. O casal acompanhado por outra agente Remar que estava a arrendar a casa e queria comprar. Tinha uma pré-aprovação mas ao submeter o processo em vez de 90% só lhes aprovaram 85%. Os clientes não tinham os 5% restantes por isso acabei por não fechar o negócio e devolver o sinal. Casa de volta ao mercado e desta vez uma consultora da Centroi21 que está a acompanhar um casal de investidores que compram para colocar a arrendar compra-me um apartamento por 95 mil euros. Desta vez sim, casa vendida, CPCB assinado sem qualquer condicionante e escritura feita. Agora sim, vamos às contas. Números redondos atenção porque já nem sequer tenho comigo os valores certos. Vendi a casa por 95 mil euros comprei por 75 mil euros. Entre comissões de avaliação, comissões de formalização e por aí fora gastámos na compra cerca de 1500 euros. Em imposto de selo foram mais 600 euros e na escritura outros 500 euros. Não fiz obras nenhumas na casa por isso não gastei nenhum euro aí. Tive a casa na minha posse durante 5 meses onde paguei um total de 75 euros em condomínio cerca de 100 euros em seguros e cerca de 700 euros em juros ao banco. Paguei ainda penalização por amortização antecipada em que como fiz taxa variável foi de 0,5% do valor em dívida ou seja, cerca de 334 euros mais 40 a 50 euros que me cobraram na escritura que creio que é pelo cancelamento de hipoteca. Para além disso paguei a comissão que foi de cerca de 6.150 euros com o IVA incluído sendo que o consultor como era da minha equipa eu fiquei com um bocadinho dessa comissão o que correspondia a 1.070 euros. Isto dá um lucro total antes de impostos de 11.061 euros. Do meu capital mesmo estavam lá investidos desde a compra impostos custos de manutenção etc cerca de 11.025 euros. Se é o melhor negócio do mundo não sei mas foi o meu primeiro investimento não tive stress com obras o meu dinheiro multiplicou em 5 meses e mais importante que isso foi toda a experiência que me ajudou em todos os negócios que fiz depois. Para além disso ajudou-me a perceber também que o arrendamento na minha visão só vale a pena ser feito numa fase mais avançada na nossa vida.